Aeeeeee! Aeeeeee! Meu bem tem a cor do pecado Cabelos cor de carvão E pior, e pior, e pior! Olhos negros cor da noite Lábios cor da sedução Meu corpo tem o perfume A paixão que embriar Nosso desejo é um fogo A branda mas não apara Sabendo o quanto me quer Me idolatro esta mulher Rainha do meu destino Levo a vida sem sofrer É só me dar prazer Isso é presente divino Nosso amor é sem limite É mais que amor profundo Sem mentira e falsidade É o maior do mundo Dê muito valor a vida Dê muito valor a vida É só me dar prazer Levo a vida sem sofrer É só me dar prazer Isto é presente divino Isto é presente divino É só me dar prazer É só me dar prazer É só me dar prazer